Eu acho que ela quer o corredor, se calma, não sei meu mano, não sei O whisky tá no ponto, põe o gelo, minha puta não vai na riancho eu Escondendo a minha cara de bala clava, baixinho na régua tá meu cabelo A novinha parece até um modelo, ela foge comigo escutando o belo Pura adrenalina, ela só pede pro jogadeiro Calma, calma lá, fumo no ablante de mistilo, ele tá pronto que eu tenho estilo Ela molhada parecendo nilo, eu pego de grado eu vou mais jogar Fumo essa planta na hora eu cochilo, é que meu mano só pega de quilo A fonte eu mantenho sigilo, negos não podem dar vacilo Encanta essa parte da moca, meu nego não fode com coca Apenas chivas e maconha, na make certeza que poca Rezinha que só tem maloca, vacilo não é vai na tua porta Sua rima parece até morta, com puça e ninguém se encarra Sou mais autêntico, cê sabe quem, eu sou rio mas você não é o quem Quem faz a onda, cê sabe quem, quem é o momento, cê sabe quem A minha amada, dou grife, presente, a minha amada, dei bolsa da fente Conheço o otário, eu não sou conivente, é que vai assinar na hora, não é presente Todo esse cash virou recorrente, gasto com lins, sporadicamente Ele tá puto, infelizmente, deixo pra trás todos os concorrentes Ela é ciente que eu sou correria, é o rio, corrida, me sinto mais ruim Com o som dele, tô tão enjoado, passei na farmácia pra pegar dramim Ava essa planta igual a meu dinheiro, pareça um cavalo que é uma capim Faça magia pra fazer esse cash, aponta pra conta só sem salamei Eu só quero esse bem, ela esquece, eu, eu me sinto sensei Essa menina, essa menina eu recusei, perdeu o bebê com cash ou casei Eu só quero esse bem, ela esquece, eu, eu me sinto sensei Essa menina, essa menina eu recusei, perdeu o bebê com cash ou casei Whisky tá no ponto, põe o gelo, minha puta não vai na riancha o elo Escondendo a minha cara de bala clava, baixinho na régua tá meu cabelo A novinha aparece até um modelo, ela foge comigo escutando o belo Pura adrenalina, ela só perde pro jogadeiro Whisky tá no ponto, põe o gelo, minha puta não vai na riancha o elo Escondendo a minha cara de bala clava, baixinho na régua tá meu cabelo A novinha aparece até um modelo, ela foge comigo escutando o belo Pura adrenalina, ela só perde pro jogadeiro Legenda por Sônia Ruberti